Se você é um professor iniciante Se você é uma professora iniciante Está começando agora a dar aulas Está um pouco perdida Com o tanto de burocracias que nós como professoras temos Esse vídeo é para você Porque eu vou te ensinar Um documento muito importante Que não pode faltar nas nossas aulas Que é o famoso plano de aula Vou te ensinar tudo sobre ele nesse vídeo E aí, professoras, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas de volta ao meu canal Eu sou a professora Débora Marques E eu vou te ensinar tudo hoje Sobre plano de aula Ah, um conselho Fique até o final desse vídeo Porque eu tenho um presente para você Então tá, plano de aula O que é um plano de aula? O plano de aula realmente é um material Que você vai elaborar Para não ficar perdido na sua aula Para saber exatamente o que você vai dar em cada aula Porque uma coisa que nós precisamos ter de clareza Desde o início, professor, é que Nós não podemos improvisar na sala de aula Educação não é achismo Educação não é improviso Então eu não posso entrar na sala de aula Sem saber exatamente o que eu vou lecionar Sabendo apenas que o capítulo da apostola Que eu vou dar a aula é o capítulo 5 e só Isso não pode acontecer Eu preciso saber os objetivos Que eu preciso alcançar naquela aula com os alunos Eu preciso saber que recursos que eu vou utilizar Quais são as metodologias que eu utilizarei Tudo isso precisa estar muito bem claro Muito bem estruturado na sua aula Antes de entrar na sala de aula Eu sei, a faculdade não nos ensina tudo Nós vamos aprendendo tudo aos poucos A trancos e barrancos, não é mesmo? Entre erros e acertos Mas por isso que eu crio conteúdo para vocês Para te direcionar E mostrar para vocês o caminho correto ali Para facilitar a sua rotina como professor Então vamos lá entender Passo a passo desse plano de aula Bom, no início Já ressalto que às vezes o plano de aula Ele varia, tá? De instituição para instituição Então você precisa verificar ali Na sua instituição de ensino Se existe um modelo de plano de aula para você Caso não exista um modelo Você pode seguir o que eu estou falando aqui, tá bom? Mas é só para você ter um panorama geral Porque geralmente não foge, tá? Se mudar é um elemento ou outro Não muda muito, tá certo? Então olha só O que você precisa colocar no seu plano de aula? Você precisa colocar o cabeçalho, né? O nome da professora O seu nome A data dessa aula Que você vai lecionar Para que turma E quantas aulas serão, tá? Então isso é muito importante já Para deixar a identificação desde o início Depois Eu quero que você pense comigo Nos objetivos da sua aula, tá? Muitas pessoas cometem esse erro, professora E eu não quero que você cometa E hoje eu fiz isso Vou até tomar um café aqui Eu já cometi esse erro que eu vou falar agora Então, vivendo e aprendendo, né? O que que acontece? Não dá para você planejar a sua aula E deixar o objetivo para depois Então, por exemplo O que já aconteceu é Eu estou ali planejando minha aula Outros professores já falaram que já fizeram isso também Tá ali planejando a aula E pensou na metodologia que vai usar Pensou no conteúdo todo Pensou ali na sequência didática No que vai passar de início, meio e fim E aí depois pensou Tá, e quais serão os objetivos dessa aula? E aí eu te pergunto, professora Como é que nós vamos planejar essa aula Planejou metodologia Pensou no início, meio e fim da aula Sem ter estabelecido os objetivos antes? Como você vai saber Quais são as melhores metodologias para aquela aula Sem ter parado para analisar os objetivos da aula antes? Entendeu? Então, olha O primeiro passo depois dessa identificação É pensar nos objetivos Então, quais serão os objetivos que eu quero alcançar Junto aos alunos com essa aula Com esse conteúdo Isso é muito importante, tá? Então, nós temos dois tipos de objetivos Eu tenho objetivos geral E eu tenho os objetivos específicos Geralmente, eles começam com verbos Então, compreender, analisar, interpretar, reconhecer Começa sempre com o verbo, tá? Porque é o que o aluno vai exercer ali durante a sua aula Combinado Depois, então, dos objetivos feitos Agora sim eu parto para as próximas etapas Agora sim eu vou para o tema Qual é o tema principal da minha aula? E eu quero te dar o outro toque aqui Um outro direcionamento, tá, professora? O tema não é necessariamente o conteúdo O objeto de estudo que vocês vão ali lecionar Que você vai entregar ao aluno O tema é a parte maior Aqui eu tenho dois O tema é a parte maior Que está centralizado O assunto Calma que vai fazer sentido para você Vai ficar tudo bem Vai fazer sentido Vai fazer sentido Então, olha só O que eu criei aqui para você visualizar junto comigo Eu tenho o tema que é a parte maior, né? Que eu falei que é o que abrange o assunto Então, pensa aí Olha o tema que eu coloquei aqui O uso eficiente O uso eficiente dos textos de apoio E tipos de introdução Essa é a minha aula sobre redação, tá? A redação ali Eu preciso falar sobre O texto de apoio E os tipos de introdução Esse é o meu tema maior Tá bom? Agora, os conteúdos é diferente Os conteúdos eu vou distribuir Esse tema maior Em conteúdos, em etapas, tá? Deu para entender a diferença? Então, o tema Ele é a parte abrangente E o conteúdo Objeto de estudo Ele é mais específico As etapas As etapas dentro do tema maior Que você vai apresentar aos alunos Tá certo? Bem tranquilo, né? Então, olha só Depois do tema Aí sim você vai para o objeto Depois do tema definido Aí sim você vai para o conteúdo Onde você vai listar ali Qual é a etapa Quais serão os assuntos Que os alunos precisam saber Para dominar o tema maior, lembra? Então, eu coloquei ali para você ver Então, para eles entenderem Sobre o texto de apoio Sobre o tipo de introdução Nós vamos ver Sobre os textos motivadores Tipos de introdução E repertório sociocultural E é isso que nós vamos ver nessa aula, tá? Então, aqui o conteúdo O objeto de estudo Você vai distribuir em sub-temas Igual eu fiz aqui com vocês, tá bom? Então, você vai pensar Quais serão os conteúdos Apresentados nessa aula Tá certo? Combinado Depois do conteúdo, então Do objeto do estudo ali Você vai pensar aí Quais serão as habilidades As competências Que os seus alunos Eles precisam sair da sua aula Já ali Conhecendo E dominando Geralmente Você vai buscar isso Nos currículos Da sua instituição Tá? Que aí eles vão te orientar certinho Até na BNCC também tem Mas pergunte ali Para a sua gestão pedagógica Que eles vão saber Te orientar E te mostrar ali Onde que está Em qual currículo O documento Que a sua instituição tem Tá certo? Depois dessa parte Aí sim eu chego Na parte de metodologias Qual é a metodologia melhor Que vai se adequar A esse conteúdo A os objetivos Que você criou Desde o início da sua aula Percebeu a diferença? Porque se eu começo Pela metodologia Pelo conteúdo Eu pulo um monte de coisas E às vezes Eu não crio Uma metodologia Tão assertiva Para aquela aula Porque eu criei ela primeiro Porque eu pensei nela primeiro Agora quando você Pensa primeiro Nos objetivos da aula Você consegue perceber Que poxa Eu estava pensando Em fazer essa aula De aula invertida Mas não vai ser tão bom Aqui por conta Desse objetivo O objetivo É outro Então nossa Eu acredito que vai ser melhor Eu fazer uma gamificação Aqui como metodologia Nessa aula Percebeu? Então sempre comece O plano de aula Pelo objetivo Tá bom professora? Agora sim Você vai pensar Qual é a melhor metodologia Que vai se aplicar ali Para explanação do conteúdo Do conteúdo dessa aula E eu coloquei ali Algumas opções para vocês Sala de aula invertida Aprendizagem por pares Gamificação Rotação por estações E cultura maker Nós temos muitas metodologias ativas Eu vou deixar aqui Passando o card para você Um vídeo onde eu te ensinei Um pouquinho Sobre as metodologias ativas Tá? Não deixe de ver esse vídeo Porque é muito importante Para a sua formação pedagógica Professora Ok Vimos todas essas partes Agora vamos pensar Nos recursos didáticos Quais recursos você utilizará Para facilitar a aprendizagem Dos seus alunos São ferramentas Que vão complementar A sua aula Tá bom professora? Você pode usar slides Pode usar vídeos Pode usar imagens Pode usar livros Pode usar até a própria lousa Com giz Ou com canetão Se for lousa branca Quadro branco Pode usar revistas Uma música Qualquer recurso didático Que vai te auxiliar ali Para a complementação Dessa aula Já é um recurso didático Então não necessariamente Precisa ser apenas Recursos tecnológicos Tá bom professora? Pense nisso aí Por fim Para finalizar Esse plano de aula Você vai pensar Na bibliografia Então o que é Você já deve saber O que é a bibliografia É a fonte De onde você tirou As suas ideias Então se você tirou De algum site Você vai colocar ali Se você usou Algum livro Para embasar A sua aula Embasar ali Para buscar Uma metodologia Você vai colocar ali Você vai colocar também A fonte O nome do livro O nome do autor Certinho Para dar embasamento Ali A sua aula Fez sentido Tudo isso Que eu falei Para vocês Professora Deixe aqui nos comentários Se fez sentido Para você Se te ajudou Se você tiver alguma dúvida Pode deixar aqui Que eu vou te responder E se tiver sugestões De vídeos Também para os próximos Deixe aqui Que isso me ajuda muito Na criação do conteúdo Aqui do canal Certo? Espero muito Que tenha te ajudado Que tenha te Que tenha clareado aí Nesse início de carreira Tá bom? Um grande beijo E te espero no próximo vídeo Até lá Tchau 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 Tchau